Ninguém Longe da minha terra tive a sensação De ter entrado numa taberna de brago-mança E um homem velho se acercou e assim como eu Vamos brindar E um vinho verde que é do meu Portugal E um vinho verde me fará recadar Aldeia branca que deixei Até o mar Vamos brindar Por verde vinho para que possa me lutar Canções de mim o que me faz ensinar Se veste-me, não é o que me faz ensinar Um momento de si Se veste-me, não é o que me faz ensinar Se veste-me, não é o que me faz ensinar A gente tem um brilho de nós Vamos brindar Vamos brindar Pensando agora Pensando agora naquela cena Que na estrangeira A gente tem um brilho de nós